o que é essa cara? Desce, desce, desce com a mão na cabeça, entra no carro Que porra é essa? Entra no carro, entra no carro Rápido, caralho Cuida colega Que porra é essa cara? Entra no carro e só bota o cinto aí, calada Cagaio mano Como é que você vai lá? Eu quero saber Norte Você conhece alguma Valentina? Conheço Desde quando que você conhece ela? Faz mais ou menos uma semana Uma semana? Da onde você conhece ela? Ela é amiga do meu namorado Gaga você é namorado? Uhum Namora quanto tempo você é? Ah, tem um tempo já Quanto tempo? Uns 5 meses por aí Ah, porra Esse Brunão aí Ele tira tanto dinheiro da onde? Pô, pra ser sincera eu nunca perguntei Que ele trabalhava não Mas ele tem aquela casa, tem uma Ferrari Então Aham E aquele filho dele? Aquele mimadinho do filho dele, seu namoradinho Aquele mimadinho Ah, ele trabalha na... Não trabalha na pista, né? Peraí, peraí, peraí Isso é muito vago, né? Pô, é que ele não... Ele não tem um trabalho assim, tá ligado? Ele só faz merda na pista E aquela G3 dele? Ai, eu não sei dizer onde ele arrumou não E essa arma sua, de onde você arrumou? Eu comprei O quem? Na real, minha mãe que me deu Ué? Minha mãe que me deu Dois papos, Dedé? Tá vendo dois papos aqui, Dedé? Não, não, é porque... Minha mãe que me deu mesmo Pra tu se defender, né? E tal É, que a cidade tava perigosa É, a filha é mimadinha Tem que se defender com uma arma Não, calma aí Eu não sou mimada Tá, peraí, você trabalha aonde, então? Eu não trabalho, não Ah, peraí Tá vendo isso aqui que eu tô ouvindo? Não é possível É sério, pô Então você é uma mimadinha Você é uma mimadinha Ganhou uma arma de graça Tá com a moto Como é que tá roubando? Trabalha Ah, talvez assim Que a moto era roubada Roubada? Tipo assim, tu tá falando Tu tá falando o que a gente já sabe a verdade, entendeu? É tipo quando tu pega teu namorado mentindo Sendo que tu já sabe a verdade Uhum, mas o que vocês sabem de mim? Eu sei que tu é uma mimadinha Tá Ô colega O ponto não é esse Dedé, tá bem? Fala, machaca, que parada é a seguinte Isso aí tá muito estranho, tá entendendo? Tu anda armada O amigão lá anda com arma Aí o outro O pai dele é muito rico Não tá tendo pingo nos i's, entendeu? Albarra, libera o teaser Que? Cala a boca, Dedé Meu Deus Peraí, você é Albarra? Ah Você me seguiu no autograma Ah Peraí, rapidinho A gente precisa conversar, Dedé Vem aqui velho Peraí, fala Caralho Caralho, seu idiota Porro do caralho Amigão, amigão Caralho, você não percebeu que ela não sabia que ela não era eu? Tá, mas o que que tem? O que que tem? O que que tem? Calma, respira O que que tem o que? O que que tem o que? O que que tem o que, Dedé? Eu tô sussurrando, ela tá me ouvindo? O que é isso? A parada, Albarra, é porque é a seguinte Dedé, você é um imbecil, velho Não, presta atenção Presta atenção O que, porra? Não adianta Sendo que se ela se falasse, já ia saber, entendeu? A fonte Sabe o que, porra? Cara Você não tá vendo óbvio o que eu tô vendo? Ou é porque eu tô de óculos? Peraí Eu não devo tá enxergando a verdade, então Tirei Pra ficar mais fácil O que? A parada é a seguinte, Albarra A gente tem que se soltar Pra ela poder soltar também, velho Não tá tendo outra Mas não assim, me intrigando, porra Não, não, não é se entregando É que tipo assim, se a gente não for sinceros E se ela não for sinceras? Ou então ela pode ser ninguém mesmo, entendeu? E a gente não souber Cara, ela vai ser sincera Senão ela vai morrer Então, exatamente Então ela não sabe de nada A gente sabe da verdade Então por que ela não tá abrindo? Porque a gente só perguntou nada direito, porra Peraí, peraí, peraí Peraí, 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 peraí Entendeu? Pra começar Tu acha que ela ganhou a arma e não trabalha em canto nenhum? Que porra é essa? Porra, ela pode ser mais uma mimadinha do cara Ela pode ser mimadinha Ela disse Ela falou, é, talvez eu seja Então, pronto Então ela não sabe de nada, amigão Não, é óbvio que ela sabe Tu acha que ela vai andar com um monte de gente não sabendo de nada, porra? Você é burro? Então, pronto Então, pronto Então ela sabe Cara, por que a gente não tá perguntando pra ela? A gente tem que ser mais específico Peraí, peraí Mas calma aí, calma aí Pra não ficar feio A gente... Vamos revisar aqui O que que a gente precisa saber dela? Sobre a Valentina Tá, beleza Que mais? Irmão dela Beleza Que mais? Gago Tá, show Montei o dossier Vamos lá Que? Montei o dossier Ah, beleza Tá, vamos lá Vamos começar então pelo... Vamos começar direto pelo irmão dela Ah, a gente pode tentar saber da mãe dela Da mãe dela, é Beleza, beleza Mais um Então vamos fazer o seguinte A sequência vai ser Valentina... Não, é porque já foi, né? Valentina Valentina, Gago e irmã É, não, foi... Foi bem pouco Foi bem pouco a Valentina Tá, beleza Acho que a Valentina pode ser o último Porque ela tipo, fica bem longe da Valentina Beleza, beleza Vai ser o recado Não, pode ficar perto Mas cuidar, não tanto Entendeu? Entendeu É tipo um recadinho só Tá, vamos deixar o recadinho Tá, beleza Beleza Vamos lá, meu Tu começa falando, eu vou complementando E aí vai invertir Não, você começa falando Não, não dá, pô Eu comecei falando da última vez Dedé, pode ir É... Deixa eu te falar, né? Tu é adotada? Uhum Não Não? Mãe, né? Mesmo? Deixa eu te falar por acaso Qual que seria o nome assim? Moça, grita um pouquinho mais aí, moça Sério O nome assim da tua mãe Fala meio que... Sei lá É, Vitória na brisa Aí, boa Vitória na brisa Vencedora, né? Quem tem esse nome geralmente Aí é só tu e tua irmã, né? Eu tenho irmão Eu tenho irmão Mas é... Ah, irmão? Hã? Ah, irmão? É, mas é de consideração Quer dizer então que Dila não é nome de uma moça? Não Ah, agora tudo faz sentido Porque, mano, tá entendendo Pera aí, então, pera aí Como é que vocês se conheceram então? Já que é consideração Não tá fazendo muito sentido, velho Ah, faz muito tempo que a gente se conheceu Acho que desde quando ele chegou na cidade Acho que desde o primeiro dia Quê? A gente se conheceu É O Dila, no caso, né? É A gente se conheceu A gente começou a virar amigo E ele tipo Foi criando um carinho E minha mãe adotou ele E o que é que ele era antes disso? Não sei Ele chegou na cidade Não, mas é teu irmão E tu não sabe nada do passado dele? Ele nunca falou Ele tipo Ele é muito leigo, entendeu? Uma bobão Então, sei lá Que isso? Pera aí Ele é muito indefesa Eu acho que ele não Realmente parece mesmo Tá, mas aí que tá Tu nunca se interessou então Em saber o passado do cara? É que... Não sei Ele funcionou? E aí? Pô, mas pelo que a gente conhece Ele não Não tinha passado tipo Nada, entendeu? Ele sempre quis aprender de tudo com a gente Ensinou a gente a roubar A fazer as coisas também Ele ensinou vocês a roubar? Aham Aprendeu de tudo com a gente, no caso Ah Se ele tivesse um passado tipo obscuro assim Meio conturbado Pô, eu não sei É, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa Então quer dizer que Ele era um ladrão, né? Pelo que eu lembro Esse tal de Dylan Sabe que ele roubava carros por aí? Aham Carro Aham Mas porque ele ficou... Porque ele tava agressivo aí Armas Vocês que tão dando arma pra ele? Como é que é a ideia? Não, isso aí é o rolê dele, entendeu? Ah, é o rolê dele, né? Mas do nada ele ficou assim? Eu... Vocês que a família não... Pô, ele... Não, é o que ele pedia de ajuda A gente ajudava no que podia Mas o negócio de arma, essas coisas Ele... Ele sempre que... Procurava os B.O. dele pra tentar Ganhar a arma, entendeu? Quem... Eu era muito perto dele Mas ultimamente ele se afastou Ficou estranho Do nada Inclusive sumiu Eu sei lá Quanto tempo ele começou a sumir? Quanto tempo ele começou a sumir? Quanto tempo ele começou a sumir? Ele sumiu assim... Tem uns dois dias Mas que ele ficou estranho faz uma semana mais ou menos Uma? Ah, então tá só Eu acho Uhum Mas e esse tal do Gago também? Como assim? Qual que é a história desse maluco aí? O Gago a gente se conheceu acho que no mesmo dia que... Que a gente conheceu o Dylan A gente começou a namorar umas duas semanas depois Meu Deus, namorou rápido vocês dois É É a química, né? Quando bate Bem emocionados, né? É porque... Não, é porque eu gosto quando ele gagaja pra mim Você quer virar gago não, Dedé? Não, não Namora, cara, que isso? Tá maluco? Ah, verdade Não, é pra... Pô, pra você achar outra, pô Tá burro? Caralho Caralho É, porque... Pelo jeito, mulher gosta de pessoa que gagueja, viu? Não, peraí, peraí Essa é a primeira que eu vejo isso É, eu acho que não, hein? Porque foi bem específico, entendeu? Aí, ó, Dedé, viu? Tô falando, meu É, o Luneta também Que o diga Beleza, Dedé Enfim Beleza Tá Tá pra dar a seguir E a senhora, sua mãe? Por que tem ela? O que que ela faz aí pela cidade? Minha mãe também, eu acho que eu não trabalho mais nada agora Ah, agora? Ela te deu um fuzil E não trabalha com nada Não, eu nunca tive fuzil Eu sempre quis Segurar esse negócio aí Que ele tá segurando ali Pô, moça Pelo amor de Deus Você não... Você tá falando esse negócio aí Se você tivesse medo de arma, você não daria com uma, não é mesmo? Não, mãe Sempre foi da pequenininha, tá ligado? Nunca que eu segurei grande, não Não, aqui Não, ó Não Tá É, não, é fuzil Ah Ah Entendi 5 e HK Confundi nessas Eu vi isso, né? É É G3, né? Pago da HK aí, é Tá, então ela não trabalha Minha mãe não Tá Ah, e ela só arrumou seu fuzil pra você aonde? Eu não tenho fuzil Foi o PT? Você deu pra ela ou o quê? Foi o PT Foi o PT Uma 5 e 7 5 e M 5 e M? Aham Me deu uma 5 e M com 50 balas Bem 50 Bem precária, né? 50 não dá pra nada Nossa Pra nada, né, velho? Foda Tá dando a pena, viu, senhora, senhorita Não começa a falar muito, eu só começo a chorar Ai, meu Deus, beleza Meu Deus, tô me ligando Desculpa Pode entender, né? Alô Opa, a gente mandei a lock, tá? Show Então, é Eu já tô indo, mas é que vai demorar só um pouquinho que aconteceu um imprevisto Imprevisto Tá um pouco quanto tempo Não fala o nome que tá na tua ligação, ô burro Um tempinho Quanto tempo aqui, hein, parceiro? Ah Mais um tempinho Nossa, ele falou mais um tempinho, velho Puta merda Quanto? Mais um tempinho bem Não tem como adiar isso aqui, não? Dá uma adiadazinha, legal? Ah, tem, mas eu preciso ver a disponibilidade deles, entendeu? Eu vou fazer o seguinte Eu vou ver como que eles Como que você entra em comunicação com eles Show de bola E aí, depois você entra já em contato diretamente com eles Show de bola Obrigado, viu? Valeu, tchau, tchau Que ajuda Tamo junto Beijo Valeu, valeu, valeu Tá no grau No grau? Tá no grau O que que esse cara tá mandando? Quem tá mandando? Um imenso balão Ah tá, beleza Um balão Jota Cara E sobre a Valentina aí? O que você sabe dela? É Eu conheço Ela Tem Quase uma semana só Que eu vejo ela poucas vezes quando ela vai na mansão Uhum Calma aí, calma aí Tipo sempre, né? Como assim? Calma aí Quem tá pegando? Ah, é que você aponta a arma e fica nervosa Ah, não, não, foi só Tá, tá Você anda com uma arma e quando aponta uma arma em você você fica nervosa Entendi É que é grande, né? É É Tá Beleza Mano, ó, seguindo Eu quero saber também o que que tava rolando naquele furdunço naquela mansão Tu tava lá, pô, agora Eu tava Então, o que que tava rolando? Nós somos amigos do Gaga, né? Aham Quem tava todo mundo armado lá então? Tava todo mundo armado? Uhum Na grande maioria Pô, eu não sei, porque eu acho que você ligou pra ele Pô, ela não sabe de nada na realidade, pô, tá vendo? Ela é uma burra Eu sou burra, né? A gente pegou uma pessoa errada, cara Ah, pelo amor de Deus, você também Porra, garota Tá a namorada do homem de lá Calma aí, moço E você não sabe de porra nenhuma Caralho A rádio tu vai saber, né, colega? A gente não tem rádio, não A gente não tem rádio, não Não, 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 não Não tem rádio Você não sabe de... Porra, de nada Não tem rádio, eu juro Porra Não tem rádio Eu não sei E se ela ligasse pro namorado pedindo a rádio, bebê Mas aí ela iria falar Ué, pra quê? Do jeito que a galera Ué, ela tá sozinha, pô O namorado não vai deixar ela ir Beleza Né? Tá, mas ela nunca andou com os caras Pelo que ela tá dizendo E aí ela vai e pede a rádio Isso não é um pouco estranho? Hum, vai sentir Eu já entrei, eu já entrei na rádio com eles Mas é que eles sempre trocam, entendeu? Ah lá Aí não tem uma rádio fixa E qual seria o contexto pra tu pedir a rádio? Não sei, eu posso ligar Liga e fala que você está carente Meu telefone tá sem bateria, amor Posso entrar na rádio? Nossa, sério que aconteceu? Não Pô, eu nem entendi claramente que você foi sequestrado Nossa, pelo amor de Deus Pô, eu peguei a bateria do seu celular É pra falar que você foi sequestrado Tá, então fala Amor, é... Onde você tá? Qual que é a rádio que vocês estão? Pra gente falar O que aconteceu? Sei lá Então fofoca pra contar Na rádio com todo mundo? Fudeu É Hum, é interessante Gostei mais dessa, Dedé Posso descobrir essa rádio Mas Dedé, não vai fazer sentido Porque ela sempre troca de rádio Ela vai entrar na rádio Aí vai falar um A E depois que nós liberar ela Vai liberar a rádio, entendeu? Tá, beleza Tá A gente tá numa sinuca de bico, velho Tramo Porque a gente pegou uma pessoa burra Que não sabe de nada Por isso que a gente tá numa sinuca de bico Por isso que foi fácil Se a gente pegasse uma pessoa inteligente Não, é que não é que foi fácil Tô foi bem que atropelada ali Foi muita coisa que aconteceu Mas quem que são vocês? Por que que vocês tão perguntando isso pra mim? Somos ninguém Você ou você que é a irmã da Valentina? Ela me falou Como você sabe disso? Ela me falou Assim, do nada, ela te falou? Acho que a gente conversa, né? Ela não ia falar sobre a família do nada assim Peraí, peraí, peraí Você perguntou pra ela? Não, não perguntei nada Ela não ia te falar sobre a família pra pessoas desconhecidas? Bom, isso... Ela me falou Aí você me seguiu no Altagram Eu olhei seu Altagram Custi uma foto sem querer Ah, não Você curtiu uma foto sem querer? Foi Ah tá, sim Uma foto Foi Peraí, peraí O que chegou ali no celular dele foram três Foi três? Foi três? Não, foi só uma Não, não Ah, foi uma, Dedé Não, foi uma, Dedé Mas ele curtiu a foto tua também? Ou nada a ver? Não sei Acho que a pessoa me seguiu Ah Eu curti, eu curti, Dedé Oh, ele curtiu Que loucura Que doideira Mano, pode crer Fica até um climão Que é, ah, não sei o que, não Aí vai negando É, não, beleza Dedé, você quer perguntar mais alguma coisa pra ela? Mano, não Não tem muito o que perguntar Qual que é o intuito de vocês terem me sequestrado? Então, a gente pensou que tu sabia de alguma coisa, né? Mas tu não tá falando de nada É, mas infelizmente você não sabe de porra nenhuma Vocês me perguntaram da Valentina Eu respondi o do gago que ele fica com os amigos dele na mansão Brunão, não sei real do que trabalha Tem uma Ferrari, mas nunca vi o que ele trabalha Seu sogro, você não sabe de que trabalha Não Ou seja Tudo que tu sabia é o que nós sabíamos É Entendeu? Esse é o B, ó Tá Teu irmão, tu não conhece nada Fudeu Dedé, a gente vai ter que partir pra outra cena lá Meu irmão não é nada, cara Ele só... Seu irmão não é nada, ele anda de fuzil Que porra é essa? Pô, mas aí qualquer um compra, né? Com quem? É... tu é alguma coisa? Ele tá de fuzil Ah, então tá Com quem que compra? Eu não sei, se eu soubesse eu teria comprado Porque eu tenho dinheiro pra comprar também Nossa, desculpa Você tem dinheiro? Desculpa aí, não, né? Ela tem dinheiro, Dedé Tá vendo, né, Dedé? Ela tem dinheiro Ah, então se ela tem dinheiro De algum canto tem que vir, né? Meu, meu Pereira Pereira RP, meu Mano Eu sou... Eu não sou o roleplayer, meu Sério, cara Eu mandei mensagem pra ele hoje e não me respondeu Tipo se você não dependia 100% da sua mãe, não É que eu tô crescendo ainda, né? Tô querendo trabalhar ainda Meu Faz o seguinte, faz o seguinte Reclama com o Lau de cocaína? Reclama com ele, mano Eu não posso fazer muita coisa Você sabe, né? Sério, Pereira? Pereira roleplay Tem coisa de dinheiro Que saco, meu Só vendo, eu não lembro Carambolas Passa o celular pra ela Pega aqui, colega Cagaio, mano, cagaio Meu, se eu for ver, eu tenho... Quanto vocês querem? 10 horas de 5VM 10 horas de 5VM Eu tenho 10 horas de 5VM Quanto você tem? É a primeira vez que eu posso roleplay Ué, ué Por favor, tem uma colher de chá? Sério, mano Moça Porra, mano Ah Já já vou colocar a DRP no meu nome, mano Pra ver se a galera... Passa a tua agência pra ela Beleza É... 748 É... Como é que eu falo pra vocês? Ah Peraí, como é que é? Moça, fala pra fora, meu! Calma que eu tô pensando, moço Calma Então Carlão, valeu pelo sub, irmão Tamo junto Pode pedir pra minha mãe Aham Você vai ligar com a mãe dela? Não, vamos deixar só aí por aí, né? Caso precise Ah, boa Tá Calma 021 420 Beleza Pode devolver a salaga Como é que é teu nome? Summer na brisa Já era Ih Nome O número já existe 1 1, peraí Como assim? 1 Ué Peraí, peraí As contas não tá batendo aqui, hein? Ué, não tá batendo mesmo Ué, não tá batendo mesmo Ué, não tá batendo mesmo Vi que isso NU O que é isso? Há 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 Ai, meu Deus Não gosto quando você vem assim Tua mãe por acaso é uma ruiva? Ou nada a ver? É Uhum Pode crer, pode crer O que que tem o dedé? Não, só Eu já tenho, mano Você conhece ela? É, se pá Ah Faz um tempo Mas Nunca teve nada não Só conheço mesmo Deixa eu ver as mensagens Tem nada Não, não vou ver não, tô com medo Meu Deus Pai? Não, peraí Não é assim não, irmão Que isso aí? Que isso? Não, não, não Não é assim não É que eu não sou do meu pai, tá ligado? Coitado Peraí, tu tá rindo de que, mano? Nada Foi mal Beleza Pera, pera, você já teve o caso com a mãe dela? Nunca tive, nunca tive Você já teve o caso com a mãe dela? Nunca tive Nunca tive Ela teve Ele teve, ele teve, ele teve Pra tá falando desse jeito ele teve Cara, nunca tive Será que você é meu pai? Que isso? Peraí, você? Eu falei pra ela, parece que vai ter uma festa Peraí Ah, não Ah Você gadou a mãe dela? Não Eu mando isso pra todo mundo, cara Mas ela tava em um canto peculiar Vou te mandar Meu Olha onde é esse ambiente Caraca, ela usava o cabelo solto, ela não prendia, né? Ah Conhece esse ambiente? Conheço, meu Como que... Como que foi parar ali, entendeu? Como que foi parar ali? Como é que eu tenho esse número aí, entendeu? Não tem sentido, parceiro Será que você é meu pai? Não O que ela fazia antes de... De coisa? Ela não fazia antes Não, não é a mandraka não, pô Você já viu sua mãe com uma roupa cinza? Cinza? Todo... Todo número que eu vou pegar Ah, eu tiro uma foto, pô Não é a mandraka Não é, cara Essa pessoa certa, Dedé Mano, toda... Tipo assim Quem eu vou pegar o número assim Eu tiro a foto, tá ligado? É sério Mas... Pode ser que não Geralmente é o que eu faço Deve ser, mas é isso Tem mais uma pergunta pra ela, Dedé? Porque essa indicação não sabe de nada mesmo Tu tava em live nesse dia Olha lá Não, não tenho mais nada Mas peraí, cara Não, peraí, escuta aqui, ô colega Ah não, você para de chorar, bó É louco, mano Olha Trata de não, cara Ah, beleza Foi mal Dedé? Oi Tem mais alguma coisa? Nenhuma Não tem uma irmã não? Uma irmã? Não, só o Dylan Ah, tia, nada? Por que você quer saber? A tia, eu tenho uma pimenta Ah, pimenta Ah, cabelinho verde O que ela faz da vida? Cara, eu também não sei, deve ser aposentada Ah, foda-se, ela não sabe de porra nenhuma É, então foda-se, vai embora Se você perguntar dela, acho que nem dela ela vai saber Tu faz o que da vida? Merda Não Merda na rua, cara Eu ficava roubando o carro com o meu irmão Ficava atrás da pimenta, atrás da minha mãe Tudo bem, é isso Eu não tenho mais nada Não tem mais nada Você vai nadando, beleza Ah não, moço É logo ali, é perto Aqui do lado Aí Só pelo menos Não tem nada Não Você vai nadando? Também não Rádio? Não Ô amigão, o roubo vai acontecer ainda hoje O B12 aqui tá me chamando por um prédio, tá ligado? B12 aqui não tá me enchendo o saco Ah, prédiozinho, B12 Peraí, eu preciso ter uma reunião E por que quando tu quer pegar a Valentina? Porque ela é minha irmã e não tem que ficar na mão de pessoas que ela não conhece Tu conhece o bloco 12 ou nada a ver? Só a última dúvida Bloco 12? É, B12, nada? Não Beleza Porque ela é minha irmã e não tem que ficar na mão de pessoas desconhecidas, entendeu? Entendi, mas por que você pega ela e pega ela então? Um pouco menos Tem outras coisas a fazer primeiro Mas ela tá bem cuidada, viu? Pode deixar Confio não Só tá protegendo ela, ninguém sabe quase que ela tá lá Protegendo de que? Ah, ela pediu pra ficar lá Será que ela pediu? A única pessoa que... Ô Gal, o que quis trazer ela? Que vê ela, que sabe que ela tá lá e a Dragona E... Peraí, 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 peraí Eu posso ainda Posso fazer a pergunta? Pode Essa Dragona aí, ela é o que? Eu não sei o que ela vai fazer, mas ela é... Sério mesmo, você vai a pé agora O Dylan ia trabalhar pra ela Eita O Dylan ia trabalhar pra ela Eles fizeram tipo... Uma briga, né? Uma guerra Eu acho que o Dylan perdeu a guerra E tinha que trabalhar pra ela Mas eu não sei o que elas... O que eles fazem assim, entendeu? Ah, essa guerra o Dedê tava envolvendo também Né, Dedê? Tava Aí o Dylan... O Dylan ia trabalhar pra ela Aí eu não sei o que aconteceu O Dylan e o Gago Gago? Aham Beleza Tá, me deu Hum... Tem chinelo aí? Não tenho, cara É, vai machucar as pernas então Vambora Não Não Táxi Minha mãe Vou chamar um táxi daqui Não dá É, chama um táxi pra buscar ela aí, Dedê Aí nós falamos assim Pô, pra tu não ficar correndo Vou te falar É Tu tem alguma coisa aí? É... só roupa Putz Aí, Dedê Você quer... Caminhar menos? Pô... Era boa, né? Caminhar bem menos, sabe? Bem menos Tipo, bem menos Você vai direto pro céu E já vai... E já vai adiantar... Sim, sim, sim Calma, crossfiteira Sim, sim Eu vou nadando, eu vou nadando Não, crossfiteira Não, 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 não Calma, calma, calma Pelo amor de Deus A gente vai... Mano A gente... Tu só vai fechar o olho E a gente vai te levar ali, tá ligado? Tu vai acordar no hospital A gente vai te levar no... No braço assim, sabe? É, no braço, no ombro assim É rápido Rapidinho Mas te joga lá no meio Não, calma A gente não vai te abandonar Tá Tá, beleza, Dedé Vamos Vamos fazer isso mesmo A minha corda tá aqui Se um dia eu chegar do nada com a pistola Esse é o motivo Toma aí, de presente Quem sabe Ah, moça, acompanha a gente Venha Cuidado com o fogo Cuidado com o fogo, viu? Tá pegando fogo Tá Tá, Dedé Beleza Dedé, ela vai ter que trazer o barco pra gente não Sim, tá Pontos positivos Tá pegando... Não Pega no braço Pega no braço